Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você mais um aplicativo que tá dando dinheiro no cadastro, isso mesmo galera, 15 reais no cadastro. Então vem comigo que eu vou te dar o passo a passo. O meu nome é André e sou dono aqui do canal Jovem Rico e também dono do canal Jovem Rico Oficial, onde todos os dias eu estou aqui te ajudando a ganhar dinheiro. Então já clica no gostei e se inscreve no canal. Antes de tudo, entra no grupo do Telegram, vai ter sorteio essa semana. Na semana passada eu fiquei falando, né, galera, entra no Telegram, entra no Telegram que vai ter sorteio. E essa semana vai ter sorteio, fechou? Já se inscreve então aí lá no Telegram, o link tá na descrição do vídeo. E também me segue no meu Instagram pra participar de sorteios, o link tá na descrição. Pessoal, sem mais enrolações, eu vou mostrar pra você essa plataforma. Antes de tudo, pra você poder baixar e entrar, né, se cadastrar na plataforma, o link vai tá aqui na descrição do vídeo, também fixado aí nos comentários, fechou? Então vamos lá, eu já estou aqui dentro do site, né, da plataforma. André, eu posso fazer pelo celular? Pode, tá? Só que daí você vai ter que entrar no link da plataforma pelo celular. Essa é uma plataforma muito famosa, ela tá no mercado desde 2019, pra você ter ideia. E ela tá pagando, tá? Ela paga especificamente por pesquisas, então tem várias pesquisas dentro dela. Você também consegue ganhar dinheiro lendo e-mails, pelo incrível que pareça, tá? E você consegue ganhar uma bonificação no cadastro, que é o que eu vou te mostrar aqui. Antes de tudo, galera, eu quero mostrar pra você, olha o tanto que eu fiz com esse jogo aqui, ó. Eu tô aqui em uma plataforma, ó, e eu fiz mil e dez reais nesse site aqui que eu tenho pra sacar. É um jogo, tá? Que você joga e você consegue ganhar dinheiro. Eu comecei com trinta reais e transformei trinta reais em mil reais. Ah, André, mentira isso daí, isso daí só perde dinheiro. Vou pedir pro editor deixar um trechinho aqui pra vocês verem. Eu tava com duzentos reais. Comecei aqui, eu gravei os vídeos, inclusive, no canal, tá? Usei um robozinho, que é só você copiar e colar, você não precisa saber nada, não precisa ser experto em nada. E esses duzentos reais foram pra mil reais. Dá uma olhada aí, um trechinho de trinta segundos. Pô, quarenta e oito reais, mano, é grana, hein? Três, vamos tentar mais um, quatro, cinco. Uh, beleza, setenta e um reais. Mas já subimos a nossa banca de duzentos reais, lá em cima, trezentos reais já estamos, tá? Se vocês quiserem ter acesso a esse robozinho, que é só você copiar e colar aqui e ganhar dinheiro. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E entra na plataforma, tá? Vou deixar aqui, é de graça pra você se cadastrar ali e criar sua conta. Aí você faz o depósito mínimo e você já consegue jogar. André, não sei se é pra mim e tudo mais. Fica tranquilo, se inscreve no canal, assiste os outros vídeos aqui desse jogo, chamado Mines, é o jogo Mines, tá? Pra você ver que realmente é verídico, eu ganhando dinheiro. Tem inscritos ganhando dinheiro, tem prova de pagamento, tá? Então é um jogo que assim, cara, não é aplicativo de celular, que você vai ter que ficar jogando horas e ali. Ou realizando várias tarefas pra no fim receber tipo dez reais, vinte reais o saque mínimo. Não, aqui você consegue fazer mil reais por dia se você quiser, tá? Bom, seguindo aqui você vai criar sua conta. Aqui em sign up você vai colocar mail ou female. Seu nome, então eu vou colocar lá André. Seu e-mail, tá? Eu já tenho uma conta cadastrada aqui, se eu não me engano, tá galera? Eu vou tentar cadastrar aqui com o meu e-mail, mas vamos ver. Aí você vai criar uma senha, tá? Simples e fácil, não tem segredo, tá gente? Não tem segredo, galera. Show de bola. É, eu já tenho, ó. Então aqui ele vai mostrar, ó. Sign up and get three dollars bônus. Então acabei de criar aqui a minha conta. Então o que que acontece? Você vai ter que preencher isso daqui pra você receber três dólares de bônus. Então o seu primeiro nome, last name, senha, pá 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 pá. Coloca aqui o seu zip code, que é o seu CEP, tá? Clica aqui no quadradinho, sign me up. Ali, ó. Não é fake, você realmente recebe ali esses três dólares, tá? Como que você vai sacar esse dinheiro? E como que você vai ganhar dinheiro aqui na plataforma? Eu posso até traduzir aqui para o português a página pra ficar mais fácil, né? Aqui nós temos, galera, as opções pra você ganhar dinheiro. Então, ó, você vai ganhar de 0,50 centavos de dólar, que dá tipo mais de um real, a um dólar, que dá cinco reais, por tarefas, né? Então, por exemplo, eu vou clicar aqui. Cada tarefa que você fizer, ó, você vai ganhar 70 centavos de dólar, 60. Isso daqui convertido em real dá mais de um real, tá? Essa daqui, ó, você pode fazer dez vezes por dia, essa daqui uma vez por dia. Essa daqui é ilimitada. Então, cara, você pode ficar o dia inteiro aqui fazendo tarefas e recebendo dinheiro, tá? Bem bacana. Aí tem aqui Cash Offers, que é outra forma de você também ganhar dinheiro, respondendo pesquisas, baixando aplicativos. Então, assim, tem várias formas, tá, galera, de ganhos aqui dentro dessa plataforma. Eu gosto bastante dela, já tá no mercado há anos, né? Então, ó, 75, 60. Olha aí esses 6 dólares. Caramba, cara, olha isso. Vocês conseguem ganhar ali uma boa grana, né? Nós temos aqui outras formas que é pra você ganhar pontos, tá? Então, você tem aqui o Uneds Points, o Ofertor, muito famoso, né? A galera que acompanha aqui o meu canal já conhece esses aplicativos, que aí você ganha pontos e aí vai aparecer aqui no seu painel pontos e depois você troca esses pontos por dinheiro, tá, pessoal? E aqui nós temos, né, que é a principal proposta aqui da plataforma, que é ganhar dinheiro lendo e-mails, ó. Então, você vai clicar aqui e aí você vai clicar pra ativar aqui o seu e-mail pra eles ficarem te enviando. Então, eles vão ficar te enviando vários e-mails no e-mail que você cadastrou aqui na plataforma e aí toda vez que você abrir, clicar no e-mail, pum, você vai ganhar dinheiro. André, é vírus ou algo do gênero? Não é, tá, galera? Isso daqui são grandes empresas que patrocinam esses sites, ó. Então, ó, Send New Activation E-mail. Eles vão enviar pra você uma ativação no seu e-mail. Quando você receber, você vai ativar e aí vai seguir as instruções pra eles ficarem te enviando e-mail automático pra você ganhar dinheiro, tá? É basicamente isso. Aqui dentro tem refros, ó. Então, você pode também convidar amigos e aí você ganha 15% de tudo que o seu amigo ganha. Cara, isso é muito bacana, mas muito bacana mesmo, tá, pessoal? Ah, inclusive, olha só, a empresa tá desde 2005. Caramba, desde 2005, né? Nem desde 2019 que eu falei pra vocês. Desde 2005, tá? É que eu conheci ela em 2019. Aqui, galera, tem Points, seus pontos. Então, eu vou clicar aqui em ativar, tá vendo? Ó, vou ativar, pronto, ativei, beleza? Aí agora libera aqui pra você poder sacar quando você clica em Cash. Muito importante isso, tá? Por isso que eu falo pra vocês, pessoal. Assiste os vídeos até o final. Show de bola? Aí agora, Request Payment. 3 dólares, você precisa fazer o mínimo de 15 dólares. Porém, como você já tem 3 dólares, então você só precisa fazer 12 dólares ali pra você conseguir ganhar dinheiro nessa plataforma. E como que eu posso fazer isso, André? Você pode fazer convidando amigos, você pode fazer realizando pesquisas e tudo mais, tá? Basicamente, galera, você consegue sim sacar na hora, tá? Não é muito difícil de bater o saque mínimo. E sabe quanto que dá 15 dólares? Se a gente vir hoje aqui, 15 dólares que você vai receber aqui nessa plataforma, 78 reais. Você ganha 15 reais de bônus, né, no cadastro, que dá 3 dólares, né? E aí você ganha 78 reais pra fazer o saque mínimo. Lembrando que o link da plataforma vai estar aqui na descrição. E se você quiser esse jogo, tá, galera? O jogo tá dando muita grana, tá? Vocês podem ver aqui, ó, eu tô com mil reais. É muito simples. Por exemplo, eu vou até mostrar aqui pra vocês aqui. Eu vou fazer uma jogadinha aqui, ó. Vamos entrar aqui, Turbo Games, tá? Você vai se cadastrar na plataforma e tudo mais, Turbo Games. Vai jogar aqui Mines, que é o jogo que tá em alta. Tipo, eu tô com mil e dez reais. Aí você vai escolher aqui, ó, eu dou até a estratégia pra galera do meu canal. Vou começar com duas bombas, ó. Daí você coloca duas bombas. Vou colocar aqui, tipo, dez reais, só pra vocês verem, tá? Dez reais. E aí começa, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza, ó lá. Ó, ganhei dezessete reais, ó. Então eu já subi lá, eu tava com mil e dezessete, papapá, dezessete. Vamos fazer de novo aqui, ó. Uma, duas, três. Aí a gente vai alavancando. Pô, caiu a bombinha, né? Daí a galera fica louca. Nossa, caiu a bombinha, André. E agora o que a gente vai fazer? Você vai multiplicar. E aí até você subir a sua banca e alavancar, entendeu? Então assim, eu acho muito bacana. Vale a pena tentar. Tem uma galera ganhando grana. Olha lá, já subiu aqui de novo. Aí agora a gente vai reduzir pra subir. Olha lá, tá 991, né? E tava mil e pouco. A galera, nossa, perdeu, André. Não, não perdeu, galera. A gente continua aqui operando aqui na plataforma, ó. Show de bola. Olha lá, já vamos alavancar aqui a nossa banca lá. Mil e dois. E a gente vai continuando aqui, tá? Dois, três. Olha lá. Muito simples. Não tem segredo. E aí tem um robozinho que a gente usa no Telegram. Copia e cola que ele já mostra, né? Ó, a tal hora você vai operar em tanto aqui, vai colocar tanto que daí você vai receber, né? Então, assim, não tem como você errar, né, galera? Já subimos mil e doze reais e aí você vai alavancando e vai ganhando dinheiro. Se você quiser, o link vai estar aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.